Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Homem-Aranha! Tu vai cair daí, mano. Tá acostumado, é? Eu tô te gravando. Eu tô te filmando. A carcaça do Homem-Aranha. Tem que mandar um mensagem pro Jair, pode dizer? Manda teu salve. Jair, te amo! Beijo! Opa! Obrigado. Tamo junto. Tu tem internet? Instagram? É... Miranha do Sinal. Miranha do Sinal, tá? Miranha do Sinal. O nome do meu canal é Timona Mídia. Timona Mídia? Beleza, tamo junto. É isso aí, mano. Boa sorte pro teu trabalho. Cuidado pra tu não cair nessas teias. Obrigado, imagina. Salve! Tchau! Ai, coitado. Foda. Valeu, Homem-Aranha! Obrigado! Foda. Tchau, tchau.